Oi, voltei! Hoje estou falando de glitter. Gente, glitter é vida, glitter é tudo, eu amo glitter, se eu puder sair toda glitter e nada. Existe essa palavra? Se não existir, acabei de criar. Existirá agora. Então, olha só como ele é lindo, gente. Ele vem em Rolon, tá bom? A aplicação dele pelo Rolon não é tão fácil, mas, mig, se você quer o quê? Porque um negocinho por R$5,00 a gente aguenta, né? A gente tolera, até mesmo porque no final você vai ver um pouquinho. Vou falar agora. Eu comprei nessa cor meio marrom, não dá pra focar muito bem, né? Porque não sou profissional, não estou manchando com câmera profissional, mas dá pra ver que ele é lindo. Ele brilha pra caramba. Tem glitter que a gente compra mesmo baratinho que não presta, né? Olha só, a aplicação pelo Rolon não é muito boa, não. Tá vendo? O bom é que ele é um glitter bem fininho. Então, dá pra aplicar bem na pálpebra. Eu escolhi essa cor, número 5. Dá pra você se basear. Eu comprei no centro de Itaguatinga. Se alguém estiver assistindo esse vídeo e for daqui de Brasília, eu comprei no centro de Itaguatinga. Próximo àquela polielle do cruzamento ali, que faz o cruzamento da comercial, que vai pro Alameda. E aí, vou mostrar por que que ele é maravilhoso. Porque dá pra tirar o Rolon. E quando você tira o Rolon, você consegue pegar mais produto. Consequentemente, consegue aplicar melhor na pálpebra. Ele é lindo, lindo. Paguei R$5,00. Migs, se você achar por aí e tiver nesse preço, que não compra só um não. Porque eu me arrependi. Porque eu sou dessas. Eu compro um. Vejo se compensa, tá bom? Beijo.